Item de número 23, processo 48.500.00.21.99.2014.18. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face do alto de infração número 3 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização periódica na concessionária. Relator, diretor Revivar Zussantos, informam que para este item há pedido de sustentação oral. No período de 5 a 9 de novembro de 2012, a SESP promoveu ação de fiscalização técnica periódica na CPFL Paulista, tendo sido registradas 26 constatações, 22 não conformidades, 4 determinações e 6 recomendações constantes do relatório de fiscalização integrante do termo de notificação 02-2013. Em 25 de março de 2013, após a manifestação da CPFL Paulista, a SESP acatou parcialmente os argumentos da autuada, desconstituiu 10 não conformidades e lavrou o alto de infração 03-2013, aplicando uma multa no valor total de 11,6 milhões. Em 17 de abril de 2013, em juízo de reconsideração, após análise de recurso interposto pela requerente, a SESP resolveu cancelar a penalidade referente às não conformidades N16 e N19, modificar o valor da penalidade referente às não conformidades N11, N12, N13, N14, N15, N17 e N18, manter a penalidade referente às não conformidades N01 e N10, e por fim, converter a penalidade de não conformidade N21 de multa para advertência. Em seguida, encaminhou a ANEL o processo para análise e julgamento em instância superior. Em 5 de maio de 2014, mediante sorteio, o processo foi ministribuído. Em 9 de maio de 2014, a CPFL Paulista solicitou a anexação deste processo a outro processo punitivo em trâmite na agência, com fundamento no artigo 25 da norma de organização da ANEL a 011, com vistas a propiciar a celebração de um único TAC em substituição às penalidades aplicadas nos referentes processos. Em 22 de julho de 2014, minha assessoria solicitou à SFE a análise do processo de fiscalização realizado pela SESP e das alegações apresentadas pela CPFL Paulista no recurso administrativo interposto. Em 16 de novembro de 2015, mediante a nota técnica 201, a SFE analisou tecnicamente o processo e manifestou-se pela revisão da dosimetria da não conformidade N1, conversão e advertência das não conformidades N11, N12 e N15, cancelamento da não conformidade N21 e manutenção da penalidade aplicada para as demais não conformidades. Em 19 de fevereiro de 2016, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal Junto à ANEL manifestação sobre as alegações da recorrente. Em 15 de abril de 2016, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 90 de 2016, opinando em acordo com os termos da nota técnica 201 da SFE. Em 6 de maio de 2016, a CPFL Paulista protocolou carta na ANEL alegando a existência de fatos novos, detalhados em memoriais anexados às não conformidades remanescentes, no presente processo punitivo. Em 1 de junho de 2016, Procuradoria de Memorando 252, a minha assessoria solicitou à SFE a análise dos alegados fatos novos, apresentados pela CPFL Paulista, em especial sobre o suplito de adequação do enquadramento de dosimetria aplicadas. Em 6 de outubro de 2016, Procuradoria de Nota Técnica 170, a SFE manifestou-se pela manutenção do entendimento disposto à Nota Técnica 201. Em 20 de outubro de 2016, minha assessoria solicitou à Procuradoria manifestação sobre os alegados fatos novos, apresentados pela recorrente. Em 6 de dezembro de 2016, por meio do despacho da Procuradoria, o parecer 575, que opina pela preclusão consumativa dos alegados fatos novos, apresentados pela recorrente, mantendo, portanto, o seu posicionamento anterior de acordo com os termos da Nota Técnica 201 da SFE. É o relatório. Convido o senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL Paulista, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos presentes na plateia, aos membros da mesa, ao seu secretário-geral, procurador federal, senhores diretores. Esse é um processo de fiscalização ocorrido em 2012, que resultou no alto de infração 03 em 2013. Esse processo acabou resultando em seis não conformidades que tiveram penalidades aplicadas, mas nós vamos tratar de três não conformidades que, no nosso entender, merecem ainda alguma atenção. A não conformidade 01 trata da qualidade da informação fornecida pela distribuidora, que prejudicou o desenvolvimento da fiscalização. A concessionária não disponibilizou cópia das cartas de aviso de medição de tensão que a fiscalização queria, necessitaria para fazer a verificação. E, por conta dessa não disponibilização, essa não conformidade foi enquadrada no artigo 6º do Grupo 3, inciso 10, que diz criar dificuldades à fiscalização para o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização. Bem, esse foi o entendimento da ARCESP e da SFE, que deveria haver uma cópia da carta e também da Procuradoria Federal, de que, além da cópia, deveria comprovar a entrega. Faz todo sentido, se houver necessidade de comprovar essa entrega. Mas, no nosso entendimento, não há previsão legal no módulo 8 do Prodiste, quando ele diz textualmente organizar registros em arquivos individualizados das reclamações sobre não conformidade de tensão, incluindo número de protocolo, datas da reclamação do consumidor e aviso da distribuidora ao reclamante sobre a realização da medição de tensão. Ele diz datas, são duas, a da reclamação e do aviso. Ele não diz data da reclamação e cópia do aviso. Então, no nosso entendimento, não haveria essa necessidade de guardar a cópia e, portanto, não tínhamos a cópia para disponibilizar para a fiscalização. Então, no entendimento do fiscal, isso era um... Nós estávamos prejudicando a fiscalização, não fornecendo uma cópia que não existia. Nós verificamos que, em outros regulamentos, quando dá obrigatoriedade de envio de carta, a ANEL é bem explícita, principalmente na 414, sempre diz com comprovação de entrega. Não é o caso aqui. E mais, olhando aí o que a diretoria tem decidido, para casos semelhantes, ela já decidiu, em advertência, enquadrando de deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação, ou ainda no grupo 1, se for o caso de... É a advertência, ou no grupo 1, se for o caso de deixar de prestar essas informações. Então, no nosso entender, não haveria necessidade de ter a cópia, sim, as datas que elas foram entregues, mas, mesmo se tivesse a necessidade, isso, com todo o rigor da fiscalização, deveria ser enquadrado como deixar de prestar informação, então, ao consumidor, se o entendimento é que fosse necessário. A outra não conformidade trata de violação dos critérios de tensão e carregamento. Aqui também foi enquadrado pela fiscalização, no grupo 3, inciso 14, da resolução, que trata, que fala, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. No nosso entendimento, os critérios de tensão e carregamento são normas das empresas. A BNT define carregamentos que o transformador tem que suportar, mas não define limites. E a norma da ANEL, nenhuma norma define qual o nível de carregamento. Nesse caso específico, 0,7% dos transformadores amostrados apresentavam essa violação de carregamento. Violação, não diria, mas uma sobrecarga. 0,7%. Então, o fiscal preferiu enxergar 0,7% que 99,3% que estavam dentro da normalidade. No caso aqui, nós já temos decisões da diretoria que é devido à imposição de penalidade relativa a carregamento transformador sem que haja indicação de regulamentação ou norma técnica da BNT. É o despacho 5,2,4. Temos outro despacho, 2,2,09, de 16, os 2,16. Não haver elementos suficientes para aplicação de penalidade. Então, nesse caso, a gente entende que não cabe a penalidade porque não houve violação de critério. A outra não conformidade é a 3, cobrança indevida do serviço de verificação de nível de tensão relativa à reclamação procedente. Aqui, realmente, houve uma falha por um problema de sistema e de parametrização. Ocorreu realmente a cobrança. Então, aqui, é uma falha declarada, ocorreu. Nós não concordamos com o enquadramento que foi adotado pela SESP. Porque o enquadramento dela é cobrar dos consumidores serviços não previstos na legislação ou valores superiores aos estabelecidos em regulamento. Aqui, esse serviço, ele é previsto na legislação ser cobrado desde que a reclamação seja improcedente. Então, na realidade, foi cobrado, era improcedente, está errado. Mas, no nosso entendimento, isso aqui seria uma penalidade de multa do Grupo 1, porque foi cobrado e não foi restituído ao consumidor os valores recebidos indevidamente. Então, esse foi o nosso entendimento para esse caso. Então, resumindo, para a não conformidade 01, entendemos que não há previsão legal do armazenamento da cópia das cartas, como eu li no que diz o Prodiste. Então, o nosso pedido é para que seja cancelada essa não conformidade. Na não conformidade 10, desempenho do sistema de distribuição de média tensão, a violação dos critérios de tensão e carregamento, não há regulamentação, nem normas da BNT definindo isso. Então, solicitamos o cancelamento. E, na 13, solicitamos a alteração do enquadramento do Grupo 4 para o Grupo 3. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Procuradoria. A Procuradoria reitera os pareceres 90 e 575 de 2016, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Apenas para cancelar a não conformidade 21 e alterar a tipificação das não conformidades 11, 12 e 15 para o artigo 3º, inciso 3, da resolução 163, que pune a conduta com advertência. E, no mais, deve ser mantido o auto de infração lavrado pela agência estadual. Com relação à não conformidade N1, a Procuradoria entende que o módulo 8 do Prodich exige que a concessionária arquive individualmente os dados pertinentes à reclamação do consumidor, que deverão estar disponibilizados para consulta pelo prazo de 5 anos. Então, a Procuradoria considera que a norma abrange também a comprovação de cientificação do consumidor, que haverá medição de tensão que haverá medição de tensão em data e horário previamente estabelecido pela distribuidora. E, no caso concreto, foi demonstrado que a fiscalização da ANEL foi prejudicada, sendo correta a tipificação no artigo 6º, inciso 10, da resolução 63. Merece conhecimento o recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista contra a autosfração 03-2013 da Lavrado pela Arcesp, pois encontro-se presentes nos autos critérios de admissibilidade estabelecido na resolução 63. A penalidade aplicada decorreu de violações às normas setoriais relativas à manutenção de substrações e distribuição identificadas de rota fiscalização técnica periódica referente ao ano 2011. O quadro 1 detalha as não conformidades mantidas na autosfração após o juízo de reconsideração pela Arcesp. Então, nós temos aqui um elenco de não conformidades, os fatos erradores, os enquadramentos e a dosimetria associada. Isso levaria a um valor total após o juízo de reconsideração feito pela Arcesp em torno de algo de R$ 12,46 milhões. Por meio da nota técnica 201 da CFE, foram avaliadas pela CFE se as não conformidades apontadas se adequavam às irregularidades constatadas pela fiscalização, se essas não conformidades foram corretamente enquadradas na resolução 63, se a dosimetria utilizada foi coerente, satisfatoriamente justificada e atendeu às práticas estabelecidas pela CFE, se a concessionária apresentou argumentos técnicos que justificassem a descaracterização das não conformidades ou modificação das sanções impostas. Sobre a N1, decorrente da constatação de apresentação de informações incompletas e inconsistentes aos fiscais em campo, a recorrente alega que a infração não deve subsistir, pois não cometeu nenhuma ilegalidade, tendo em conta inexistir previsão legal que lhe impõe a obrigação de arquivar cópias das correspondências encaminhadas aos clientes e referentes às reclamações do nível de detenção. Se ultrapassar do argumento, o SUSO requer o enquadramento da conduta no inciso 3 do artigo 3º ou no inciso 18 do artigo 4 da resolução 63 ou a sua conversão em advertência. Quanto à dosimetria da pena, acho desproporcional, normalmente na questão de danos que foi fixado em 5%, porém não houve nenhum dano aos consumidores ou à própria concessão. A SFI manifestou-se em relação ao mérito alinhado ao entendimento da SESP e aí esclareceu que a obrigação de arquivar os avisos da distribuidora ao reclamante está clara no sub-item J do item 2.12.1 do módulo OU do PRODIST. Quanto à dosimetria, opina que a sanção imposta pode ser melhor quantificada considerando-se para o critério danos para o serviço e para os usuários o valor de 0%, uma vez que não houve danos aos usuários nem ao serviço devido à qualidade das informações fornecidas pela distribuidora no decreto da fiscalização. A Procuradoria ratifica o entendimento da SFI alinhada ao da SESP e conclui que a alegação da recorrente não tem sentido e esse que a própria norma já encerra esta obrigação. Também conclui, por ainda existir, amparo o pedido para enquadramento da infração no artigo 3º do inciso 3º da resolução 63, pois a conduta irregular praticada pela autuada foi disponibilizar aos fiscais informações incompletas, o que não tem nenhuma correlação com deixar de prestar informações solicitadas pelo consumidor. Insurgindo-se contra esta posição em sua autuada, a reitera que, no módulo hoje do Prodiche, secção 8.1, item 2.12.1, sub-item J, estipula-se de forma clara que a distribuidora deve, um exclusivamente, organizar registro em arquivos individualizados das reclamações sobre não conformidade de intenção, incluindo números do protocolo, datas da reclamação do consumidor e aviso da distribuidora ao reclamante sobre a realização da medição de tensão, data e horário das medições instantâneas e os valores registrados, período da medição de 168 horas e valores máximo e mínimo das tensões da leitura. Sobre a não conformidade N10, decorrente de ter sido encontrado um transformador com violação dos critérios de tensão de carregamento, a recorrente alega que, segundo a instrução técnica 11.224, diretriz para carregamento de transformador de distribuição, versão 1.0, operar transformadores com carregamento percentual maior que 130% e maior queda de tensão percentual monofásica maior que 10%, não afeta a vida útil dos mesmos que investiu nos últimos dois anos a quantia de 145 milhões em melhorias e adequações em sua rede e que os apontamentos realizados pela SESP correspondem apenas 0,76% do seu parque instalado em 2011, valor considerado insignificante e, se ultrapassado, requer conversão e advertência ou reenquadramento da conduta no inciso 15º do artigo 4 da resolução 63 e revisão da dosimetria. Por outro lado, a SESP pondera que a mesma instrução técnica 11.12.234 define cinco faixas de carregamento, sendo que a quarta determina a necessidade de uma ação corretiva. Quanto à dosimetria, a SESP manteve seu posicionamento afirmando que, embora os critérios sejam discricionários, todos os ídios foram devidamente fundamentados. A SESP concorda com a argumentação apresentada pela SESP de que, na não conformidade N10, deve ser mantida e, adicionalmente, manifesta entendimento de que o maior enquadramento para as irregularidades apontadas na não conformidade N10 é o inciso 14º do artigo 6 da resolução 63. A Procuradoria ratifica o entendimento manifestado pela SFE e conclui que as irregularidades da não conformidade N10 devem ser mantidas como também o seu enquadramento. Insurgindo-se contra essa posição em surto, uma fechação autuada reitera. Os valores apontados são meras indicações decorrentes de resultados estatísticos que podem conter um certo nível de incerteza, já que, em muitos casos, os simulados apresentavam valores maiores do que a realidade de campo sendo utilizados como indicativos para a realização de uma análise técnica mais detalhada através de associação a outras variáveis, ou seja, prestavam-se apenas para nortear a distribuidora a iniciar uma avaliação mais criteriória dos casos redutantes da simulação. Sobre a não conformidade 11, 12 e 15, decorrente de descumprimento de prazos pela autuada referente à prestação de informação ao consumidor, a recorrente alega violação ao princípio do PIS-INDE, também que, na sua conduta, se enquadra perfeitamente na infração descrita no inciso 3º do artigo 3º da resolução 63 e, se ultrapassado, requer também o recalco da dosimetria no quesito da abrangência, pois as reclamações procedentes da amostra não guardam proporção com a quantidade de reclamações procedentes do universo analisado. A CESP entendeu que a alegação do non-be-sise é descabida, haja vista que não são eventos diferentes e, apesar de serem todos relativos a descumprimento de prazos, possui fator gerador diverso. Quanto à dosimetria, a CESP refez a análise dos prazos para todas as 7.638 reclamações do universo descalizado, alterando a abrangência como segue. A N11 para 173 unidades consumidoras do total, perfazendo 2,26% do total. A N12 para 891 unidades consumidoras do total, perfazendo 11,66% do total. E a N15 para as unidades consumidoras do total, perfazendo 0,13% do total. A SFE manifestou-se alinhada ao numérico, ao entendimento da CESP, todavia, quanto ao enquadramento, acata o argumento da autuada, de que a não conformidade de prestar informações ao consumidor fora do prazo se ajusta melhor ao tipo infracional descrito no inciso 3º do artigo 3º da resolução normativa. A Procuradoria ratifica o entendimento manifestado pela SFE e conclui que as regularidades da não conformidade 11, 12 e 15 devem ser mantidas, mas ser um enquadramento legal modificado para o artigo 3º do inciso 3º da meia 3. Sobre a não conformidade 13, decorrente da constatação de que a autuada cobrou indevidamente serviço de verificação de dívida e tensão relativa à reclamação procedente, a recorrente reconheceu que cobrou erroneamente mais de 3 consumidores dos 5 processos julgados procedentes, extraídos de um universo 96 casos, o que incidiria a aplicação do princípio da insignificância. E se ultrapassado, requer também enquadramento da irregularidade no artigo 4º da meia 3. E no quesito da abrangência da meia 3, informa que a SESP executou o cálculo em desconformidade com a legislação setorial. Em face dos questionamentos da recorrente, quando da amostra e da abrangência, a SESP analisou todas as 7.638 reclamações e verificou que dentre elas havia 360 casas de reclamações procedentes em que foi cobrado o serviço de verificação de tensão e, diante disso, acatou parcialmente do recurso da distribuidora e adequou a abrangência da multa a uma nova análise, passando a dosimetria da pena de 5,21% para 4,71%, o que ocasionou a redução do valor final da multa. Enquanto o enquadramento manteve a aplicação do inciso 3º do artigo 7º da meia 3º, a SESP manifestou-se aliada ao entendimento da SESP. A Procuradoria ratificou o entendimento manifestado pela SESP aliado da SESP e opinou pela manutenção da não conformidade 13º e revisão da docenatria no quesito de abrangência. Sobre a não conformidade 14º, decorrente do descumprimento de prazo de regularização do nível de tensão de atendimento, a recorrente alega violação ao princípio de não visíde, como também que a abrangência obtida pela SESP merece ser revista, pois a quantidade de reclamações procedentes da amostra não guardava proporção com a quantidade de reclamação procedentes no universo. Por fim, argumenta que a dosimetria merece ser revista, apontando diversos aspectos da composição da dosimetria em que não concorda. A SESP manifestou-se pela não procedência quanto ao não visíde, argumentando que são prazos de procedimentos diferentes, descumpridos pela distribuidora em cada não conformidade, tornando, dessa forma, o fato gerador diferente para cada não conformidade. Acompanha ainda o enquadramento de idosimetria aplicadas pela SESP, que, acatando parcialmente o recurso da distribuidora, passou a levar em conta todo o universo fiscalizado e não somente uma amostra, fazendo com que a abrangência passasse a ser 173 casos procedentes em 6.618 reclamações do universo fiscalizado, refazendo um total de 2,26%. A Procuradoria ratificou o entendimento manifestado pelo SFE alinhado ao da SESP e opinou pela manutenção da não conformidade 14 e revisão da anonometria em quesito da abrangência. Sobre a não conformidade 17 e 18, decorrente da identificação do equívoco de cálculo do valor da compensação devida em alguns processos de consumidores descumprindo o disposto no item 2.12 da secção 8.1 do módulo 8 do Prodiche e revisão 2, penalidade artigo 6 inciso 1 da resolução 63, a recorrente alega que as não conformidades são oriundas do mesmo fato gerador, qual seja a ocorrência de irregularidades nos processos de compensação aos consumidores afetados por irregularidade do nível de tensão, ocasionando duplicidade de penalidade em flagrante violação ao princípio do ano de desíde, como também questiona o aspecto da dosimetria aplicada. Na análise do recurso, a SESP afirmou que a alegação de Dom Bisíde é descabida, haja vista que são eventos diferentes e, apesar de serem todos relativos à compensação ao consumidor, possuem fato gerador diferente. E, diante isso, a SESP refez as análises dos prazos para todas as 7.638 reclamações de universo fiscalizado, alterando a abrangência para 44 casos procedentes em 7.638 reclamações de universo fiscalizado, até fazendo 0,58% do total, acatando parcialmente o recurso da atribuidora. A SESP também manifestou-se alinhada com a SESP. A Procuradoria ratificou um entendimento identificado pela SESP alinhado com a SESP e optou pela manutenção das não conformidades 17 e 18 e também da revisão da dosimetria no quesito da abrangência. Sobre a 21, decorrente da constatação da existência em algumas constatações do AVCB, que, no caso, resolvido de vistoria do Corpo Bombeiro, a recorrente alega que não é atribuição da SESP fiscalizar o AVCB, cabendo ao Corpo Bombeiro tal verificação como também não há legislação regulatória do setor elétrico endereçada às concessionárias imputando-lhe o dever de suas substrações disporas de AVCB. A SESP acatou os argumentos da recorrente e recomenda que a não conformidade seja cancelada pela Procuradoria e no que a Procuradoria concorda. Diante do exposto, foram alteradas as sanções interpostas pela SESP e CPFL paulista referente à não conformidade 1, 11, 12, 15, 21, restando mantido integralmente a não conformidade 10, 13, 14, 17, 18 e de acordo com o quadro a seguir. Então, esse quadro ele consiste de uma reavaliação feita pela SFE e o valor total passaria agora a 1,856,739,15 reais. Diante do exposto, tendo sido a multa devidamente fundamentada, restando cumpridos os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da penalidade e acompanho a recomendação da SFE e também da Procuradoria pela revisão da multa aplicada. Diante do exposto que contem o processo 48.521,99, barra 2014, 18, voto por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o recurso interposto pela CPFL paulista em face da autofração 3, de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, alterar o valor da multa aplicada para 1.856.739,15 o valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto. Em discussão, eu acho que aqui os argumentos que foram colocados na instituição oral foram todos bem enfrentados aqui na análise do voto, acho que está em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o recurso interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, face do alto de inflação 3 de 2013 lavrado pela Arcesp e alterar o valor da multa aplicada para 1.856.739,15 centavos. Próximo item.